Beleza, você viu Guerra Infinita e ficou assim ó, queixo caído. Mas é agora, e agora meu filho, agora temos várias perguntas. E elas serão respondidas logo após a vinheta. Música de elevador. Mas antes de você ver todas essas perguntas que tá dentro do nosso coraçãozinho, o que você precisa fazer, Marina? É, é, dá o like. Dá o like, dá o like. Tá despreparada, não é, Marina? Eu não tô de saída. Não, não, tu não tá pensando em todas aquelas coisas que aconteceram em Guerra Infinita. Mas enfim, você precisa dar um tapa no like, se inscrever nesse canal pra ver outros conteúdos sobre Guerra Infinita e outras coisitas más. No final de Thor Ragnarok, a gente vê a Valkyria com Thor e o Loki e vários asgardianos lá na nave e tudo, vindo pra Terra. E aí, eles se deparam com a outra nave que, nesse filme, agora, Guerra Infinita, a gente sabe que foi o Thanos, né? Toque, toque, quem tá aí? Thanos. Thanos, fofíssimo, matou metade dos asgardianos. Eu tenho um pouco de problema com essa palavra, mas vamos seguir em frente, não é mesmo? Aqui é assim, entendeu? É. E a gente não viu ela nessa cena, nem lutando, nem o corpo dela, ou seja, quando não tem corpo, tem treta. Ou quando tem, também tem treta. Ou seja... Ou seja, cadê essa garota? Cadê essa rainha maravilhosa? Thanos, a gente sabe que ele curte as coisas pela metade, né? Então, ela pode ou ter sobrevivido, não passou no crivo do Thanos, e aí depois ela virou estrelinha, pode estrela, ou não. Ou ela deve estar escondida, viu o Loki morrer, quem sabe, enfim. Outro sumiço bem bacaninha que teve, pra não dizer o contrário, né, foi o Gavião Arqueiro. Aonde está Gavião Arqueiro? Gente, cadê? Cadê esse moço, cara? Virou até um meme na internet, porque a internet, meu amor, a internet não perdoa. Outro também, ó, a teoria é o seguinte, Gavião Arqueiro e Homem Formiga estão na prisão domiciliar. Pois é. Como isso aconteceu? Do que se alimentam? Por onde andam? O que fazem? Só o Guerra Infinita 4 aí na velha. É. Essa é a nossa pergunta. No começo do filme, a gente viu o Thanos lá, brigando com o Hulk, e o Hulk foi e levou um pouco de pena, né, gente? Foi meio triste, e ele ficou meu cabisbaixo mesmo. Só que esse problema que tá tendo aí do Bruce se transformar com o Hulk, tá acontecendo desde Thor e Narok. Pois é, a gente não sabe o que pode estar acontecendo, né? Temos opções. A opção A, ele ficou chate com a tela levada um pau do Thanos. A opção B, a gente não sabe. Ah, a gente não sabe, a gente vai ver no próximo filme, que talvez seja uma coisa muito mais complexa que isso. É. E aí, ele já tava chateado, né, com o Thor Ragnarok lá, então ele já tava com dificuldade. E agora parece que foi a gota d'água. Quem sabe, será que o Hulk vai precisar de ir no psicólogo? A Tchuri apareceu fofíssima lá, fazendo a cirurgia, no Visão, pra tirar a joia da mente, né, que todo mundo sabe que no filme a grande questão era deixar o Visão intacto. Vivinho. Vivinho da Silva, só tirar aquela joia pra Feiticeira Escarlate destruir. Só, gente, que acabou que o prédio dela foi invadido pelos capangas do Thanos e ela teve que entrar na luta. E esse não é só o problema. O problema é que ela entra na luta, mas a gente não vê ela saindo da luta. Pra ser bem sincera, na verdade, a gente não vê ela de jeito nenhum. Sim. Acabou o Tchuri ali. A gente, mesmo na hora que todo mundo tá virando poeira de estrela, a gente não vê se Tchuri vira poeira de estrela, a gente não vê se Tchuri morre, a gente não vê se Tchuri foge, a gente simplesmente não vê mais nada. É. Logo de início, a gente vê o Doutor Estranho, né, conhecendo super simpático o Homem-Aranha e o... E o Tony Stark. E o Tony Stark, né, o Homem de Ferro. E ele falou que assim, olha, se eu tiver que escolher entre a vida de vocês dois e a minha joia raríssima, maravilhosa, maravilhosa, de vários quilates, eu não sei nem se pode falar isso de joia, mas foda-se, do tempo, eu vou escolher a minha joia, tá bom? Ele acaba... Ele sabia, né? É, pois é, mas aí ele acaba salvando o Tony, né, depois que ele tava lá, né, morrendo e tudo com o Thanos, ele prefere dar a joia e salvar a vida do Tony. Mas o Doutor Estranho, ele... é estranho, né, é peculiar essa cena, ele fala, tipo, se literalmente, olha, não vou salvar, hein, vou dar uma prioridade pra joia. E aí do nada, não, não mata ele não, toma aqui a joia. Mas a gente tem que lembrar que ele foi o único, único, único que viu as 14 milhões lá de possibilidades e falou que apenas uma seria a que daria certo. Então assim, eu acredito piamente de que ele deu a joia do tempo porque ele sabia que ele precisava seguir uma storyline, né, uma linha do tempo ali, onde fosse dar bom e não dar 14 milhões de vezes errado. É, mas aí fica o grande questionamento, será que ele tava seguindo isso mesmo ou não? Ou será que ele simplesmente viu que ela era? Tocou foda esse tipo de imagem. Já, já era. Porque tem outra opção, essas 14 milhões de vezes que ele tentou e só uma deu certo, pode ser que ele já tinha feito ali alguma coisa e aquela uma já saiu da história? É, pois é. Tá, beleza, deu ruim, Thanos pegou todas as joias, plá, olha só, ele vai instalar o dele e deu ruim, deu ruim, beleza. E agora? Agora a gente viu que a manopla não rola mais. Pois é. E a pergunta que não quer calar, agora os Vingadores vão poder revidar, né, porque, enfim, sem ele ter como usar as joias, já que ele não tem a manopla, a gente fica aí no questionamento, né, será que ele vai poder usar? A gente viu já que as joias não podem ser usadas assim no bruto, a não ser que você tenha uma corrente aí de amigos ou então vai que ele forja, a forja lá da estrela continua, né, o Thor conseguiu fazer a revitalização do ambiente. Sim. E aí deu certo? É, vai que ele vai buscar, né, revitalizar a manopla. Porque as joias continuam lá, as joias não foram destruídas não. Olha, gente, essas princesas de alba reta, quantos likes elas merecem? Ai! Mas enfim, galera, olha, aí na descrição você acha um monte de coisa legal, como, por exemplo, temos a opção A, nós temos o link do grupo do WhatsApp, onde estamos todos nós, Davi, Alice e eu, conversando sobre coisas maravilhosas. Sobre Guerra Infinita e suas teorias, que acho que a gente tem bastante. Tem teorias, tem Stranger Things, tem Games, tem mensagem de bom dia da Tia Zona, tem tudo! É mara! E agora, o que você tem que fazer, Marina? Tem que dar aquele tapa no like, né, colega? Dá um tapa no like, se inscrever no canal. Ai, compartilha! Compartilha esse vídeo com seus amigos que curtem Vingadores. Vou botar boné em vocês, ó. E, não, 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 só uma coisinha antes. Você precisa também comentar aí embaixo, entendeu? Diz o que você achou do filme. É isso aí. Falou.